Em razão da instabilidade vivida pelo técnico Tite, constantemente eu vejo pessoas pedindo técnicos estrangeiros na seleção. Já teve gente pedindo Jorge Jesus, Klopp e muitas pedem por Pepe Guardiola, técnico do Manchester City. Nesse vídeo aqui você vai ver o que o próprio Guardiola falou sobre treinar o Brasil. Se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades e análises, o seu lugar para sempre estar bem informado é aqui. Então se inscreva para sempre receber os vídeos novos, deixe seu like, depois compartilhe o vídeo com um amigo e deixe sua opinião sobre Guardiola na seleção brasileira aqui nos comentários. Me siga também no meu Instagram, onde tem aviso de vídeo novo, interajo com vocês e ao final do vídeo eu mando até um alô para o pessoal que me segue por lá. Então agora sim, após a vinheta do curiosidades do futebol, você vai ver o que o Guardiola falou sobre treinar a seleção brasileira. Será que ele topa? Então, pode soltar a vinheta! Pepe Guardiola é um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol e também um dos que tem o estilo de jogo mais chamativo. Por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, ele cansou de colecionar títulos e também recordes. É um técnico absolutamente diferenciado. Ontem o Guardiola esteve presente numa palestra da XP Investimentos, onde lá falou sobre muita coisa, inclusive sobre o seu futuro. O Guardiola disse que está disposto a em breve aceitar um novo desafio na sua carreira. Atualmente ele tem contrato com o Manchester City até junho de 2023, só que após isso ele disse já ter planos. O Guardiola disse que a primeira coisa que ele vai fazer quando acabar o contrato dele com o City é descansar. Afinal, ele está há muitas temporadas brigando por títulos, envolvendo muita pressão, então a primeira coisa que ele vai fazer é tirar um tempo para poder relaxar. Só que após isso ele disse que quer treinar uma seleção, o que ele considera ser um próximo passo na sua vitoriosa carreira. Ele disse que quer treinar um time, seja para disputar a Eurocopa, Copa América ou Copa do Mundo. Para quem não se recorda, o Guardiola é um grande fã do futebol brasileiro, principalmente quando ele era ainda técnico do Barcelona, ali naquela fase Messi, Xavi, Iniesta. Ele constantemente dizia que a seleção brasileira de 82, que era liderada pelo Zico, serviu de inspiração para ele poder moldar aquele Barcelona que foi absurdamente vitorioso, conquistando inclusive duas vezes a Liga dos Campeões. Em 2015, o agora lateral direito do São Paulo, Daniel Alves, que trabalhou por muitos anos com o Guardiola no Barcelona, ele revelou que o Guardiola tinha planos para treinar a seleção brasileira para a Copa de 2014 e buscar o X em casa. Só que naquela oportunidade, o técnico catalão foi simplesmente ignorado. O que aconteceu depois, você já sabe. No evento da XP, o Guardiola acabou comentando sobre a possibilidade de um dia treinar a seleção brasileira. Segundo ele, o Brasil sempre costuma utilizar técnicos brasileiros porque os técnicos brasileiros são muito bons. Sendo assim, é muito difícil que um estrangeiro tenha oportunidade. O comandante do Manchester City até aproveitou a oportunidade para poder elogiar o trabalho atual do técnico Tite. De acordo com ele, a equipe do Tite é uma equipe fantástica e segue como favorita para ganhar tudo. É compreensível que Pepe Guardiola não se coloque um dia treinando a seleção brasileira. Afinal, ele respeita o atual técnico que é o Tite, fora que existe também essa cultura da CBF de não dar oportunidade para técnicos estrangeiros. Acontece que em toda oportunidade que o Guardiola tem, ele sempre exalta o futebol brasileiro. Ele é um real admirador do futebol que foi praticado na história do nosso país. Vocês acham mesmo que ao final do contrato dele com o Manchester City, que se ele recebesse o convite ele não aceitaria? Claro que aceitaria. É tudo questão de ser conversado. O Guardiola já está com seu nome na história do futebol, está já na prateleira dos técnicos históricos. E é o seguinte, se no futuro o Brasil não o quiser, podem ter certeza que vai ter muita seleção de peso querendo o Guardiola. Afinal, é um cara que sabe sim como ser campeão. Treinar um clube e treinar uma seleção são situações totalmente diferentes. Até porque no clube você está no dia a dia. Então você tem muito mais contato e muito mais oportunidade de poder implantar o seu estilo de jogo. Mas confesso, eu queria muito ver o Guardiola um dia treinando a seleção brasileira. Só para ver se nas convocações ao menos seria já melhor do que o Tite. Agora eu convido você para deixar sua opinião aqui nos comentários. Você gostaria de dar oportunidade para um técnico estrangeiro na seleção brasileira? E especificamente sobre Pepe Guardiola, queria ver ele treinando a nossa seleção? Coloca sua opinião nos comentários, justifica que eu vou ler todos os comentários e vou tentar responder a maioria também. Agora é aquele momento do vídeo e vamos dar um salve para cinco pessoas que estão me seguindo lá no meu Instagram. E as cinco de hoje são a Daniele Ferreira, o Igor Silva Marques de Recife, o MR7 Lustosa Fonseca, o João Vitor Ribeiro e o Marcelo Santos. Obrigado por estarem me acompanhando por lá. Como eu disse, eu sempre aviso quando tem vídeo novo, respondo perguntas de vocês e quem quiser trocar uma ideia comigo, basta me chamar no direct. Então é isso rapaziada, esse foi o primeiro vídeo do dia, espero profundamente que todos tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilha, comenta e é isso aí. Mais tarde vai ter um outro vídeo aqui no canal falando sobre o sorteio da Liga dos Campeões, então fica ligado, tá bom? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Winnie Weiner aqui, valeu, falou e fui! Inscreva-se